E aí galera, hoje a gente vê um... vai ver o pôr do sol, né, Mão? É, hoje é... fala oi aí pra galera. Oi! Oi galera, hoje a gente tá vendo aqui o pôr do sol aqui na colina do Mirante, em Teresópolis. A natureza, céu aberto... E demora um tempo. Tempo aberto, sol bem quente hoje. É... Não parou até o pôr do sol. Que vista linda que dá. Se vocês querem ver o pôr do sol, já deixa o seu like. É, deixa o seu like pra ver o pôr do sol. Se inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificação pra receber todos os vídeos dos de pôr do sol. E aí, conta pra galera porque que você tá com dois óculos. Porque mamãe... eu sou muito sensível à luz e mamãe escreveu de trazer o raio-x. Ah, e aí? Aí tio colocou dois óculos. Ah, entendi. E olha quem tá aqui! Quem é essa menina bonita aí? Olá, mundo. Olá, galera. O canal de Alá. Essa aí é a Yasmin, ela é a minha irmã. Olha lá, o sol já tá começando a entrar atrás da montanha. No Japão. No Japão? Será que é tão longe já? Se você focar assim, é você ver que ele tá bem na montanha já. Será que no Japão agora tá nascendo sol? Olha lá, ó. Tá conseguindo dar o tchau ali pro vídeo pra finalizar o vídeo. Tchau, galera. A gente vai continuando. Olha que linda. Olha lá. Assistindo o vídeo. Assistindo o pôr do sol. É, até ele acabar... Ó, tá diminuindo. Tá diminuindo? Volta pra lá. Não, eu quero continuar aqui no vídeo. Por que a gente não faz uma foto assim do sol? Tá filmando? Uhum. Deixa eu ver... Ah, tá. Cadê o sol? Será que o... Podia dar uma foto assim, ó. No Japão tá nascendo o sol. Não dá tempo. Será que no Japão tá cipando a lua? Então tá com hora. Olha os raios do sol ali. O sol tá indo pra Coreia agora. Tá vendo os raios do sol aqui, ó? É o sol onde ele tá indomitando. Eu acho. Vê se dá pra tirar um. Coreia e Japão. Tira um óculos agora pra tu ver, ó. Que agora você dá pra ver com óculos, ó. Cadê? Bolinha do sol, só uma bolinha. Bota pra tu ver, filha. Colinha uma bolinha. Será que eu consigo ver? Não, a lua tá cipando. Consegue ver, ó. Olha lá o raio do sol indo embora, levantando, ó. Olha lá o preto da nuvem, que bonito. Tchau. O preto aqui? Hã? Ali é pedra da galinha. Não, tava vendo. É. Ali onde ele tá cipando. Olha lá, que lindo. Pedra da galinha. Mamãe, tá lá. Olha aqui. Olha lá, olha o raio do sol. Tira o óculos agora pra você ver melhor. Dá pra ver agora que não tem aquela idade tão forte. Olha aqui, o raio do sol ainda na parte da cidade, ó. Ainda tá cipando. Essas montanhas lindas. Ah, o céu aberto. Agora aqui, qual é o nome do canal? Lembra que aqui nem tinha marcado direito? Aê! 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 Eu tenho quatro canais. Aê! Eu vou ver... Aê! 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 Cadê o sol? Aê! Ele tá ali! Aê! Ele tá ali! Já se pôs. Viu? Tem noção se porro. Dá um tchau pra galera aí. Tchau, galera! Até o próximo! Até o próximo vídeo! Amanhã vendo Nascer do Sol! Tchau!